Super fácil de ver Uai Wow Hello Andito kami ngayon sa Maldives At ipapasyal namin kayo Ipapapita namin sa iyo kung gaano pangganda itong lugar na ito Hello, pupunta na tayo ngayon sa Hard Rock Hotel Ayan, of course, ito yung way papunta doon At sasakit tayo ng manta So, Marina, for your safety Please be seated at all times And in case of emergency, if you need the life tickets The life tickets will be located Under your seats And it's not mandatory to keep your bus Ayan, paalis na yung pangka Sabi niya naman Mama, 15 to 20 minutes daw Bako tayo makarating sa Hard Rock Hotel Yes So, papi niya Sa naman sa mga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, o que você gosta de? Ah, não tem nada. Não, não tem. Não tem nada aqui. Ah, aqui está o o o o ato. Tops and pencils. É aqui, não tem nada. Ayan! O, diba? Isso é o o o o silver sky room. Ayan. Música 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 Olha, vai ter que ver o que está acontecendo No, não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto